...caixada entrevista de Bom Moço hoje. Mais claro do que isso, só dois disso. E aí vem a polêmica. Revista Oeste, está mudando a linha editorial? Não está mudando a linha editorial? Eles até fizeram aqui, né? Boato desmentido. São falsas as insinuações de que haverá mudança na linha editorial da Oeste. E aí eu trago áudio de uma sala de space no Twitter da doutora Flávia Ferronato, que diz que falou com a alta cúpula e nos traz informações interessantes. Eu entrei em contato com umas quatro pessoas, inclusive da alta cúpula da Oeste. Conversei para entender o que estava acontecendo. Existem motivos financeiros, existem diversos motivos para a Oeste colocar mais programas na grade e tentar aumentar um público que eles entendem que é um pouco fora da bolha bolsonarista. Então, pelo que a Flávia Ferronato fala neste áudio, não existe uma mudança editorial. Existe uma mudança comercial. Temos uma mudança. É o que a Flávia Ferronato está dizendo, que há uma certa mudança para atingir um público fora dessa bolha bolsonarista. quem disse isso não fui eu, fui a Flávia. Só que logo depois, olha só o que ela fala. E eu, inclusive, falei com o Binha hoje, e aí ele me chama de doutora e falou, doutora, eu não tenho, assim, nem se eu quisesse, eu não tenho esse poder aqui dentro. Eu tenho regras a seguir, sabe? Me pediram para trabalhar, fazer o programa do Pavinato, eu sou contratado da Oeste, eu tenho que ir, vou fazer, leva o Bolsonaro, leva, tenta fazer no programa do Pavinato uma linha mais bolsonarista, enfim. Então não faz sentido eles colocarem, em primeiro lugar, a Flávia está dizendo que colocaram o Binha no programa do Pavinato para que eles se tornassem mais bolsonaristas. Ou seja, para dar uma mascarada no que o Pavinato de fato pensa e pareça para a audiência uma coisa que ele não é. Eu entendi isso do que a Flávia disse. Agora, pior ainda ela dizer que existe uma mudança comercial para atingir um público maior, mas que o Pavinato tem que se tornar bolsonarista. Para que ele precisa se tornar bolsonarista se vocês querem atingir um público fora da bolha bolsonarista? Do que se trata, né? Esse áudio que vazou aí, querido Fábio, mostra que há na cúpula ali da Revista Oeste, que nós já falamos aqui que pode ter o mesmo fim da Jovem Pan, pela sua mudança de postura, CNN também, CNN Brasil que começou bem e que depois se adequou à CNN Mundial, nós podemos ver aí um final triste para a Revista Oeste depois dessa mudança de editorial, depois de chamar de bolha bolsonarista e ao mesmo tempo colocar Bolsonaro para atrair essa mesma bolha bolsonarista, ou seja, parece que eles estão um pouco perdidos, né, Fábio? É preocupante, muito preocupante, porque o povo da direita é um povo muito facilmente enganado, né? Você sabe como enganá-los. E quando você vê o que as pessoas têm que entender e isso não é treta, né? A gente fala que é treta. Não é treta, isso é política. Por quê? Porque você tem alguma pessoa, ou essa pessoa, entrando, se infiltrando numa direita onde as pessoas, inocentemente, acreditam que é uma zona, um local bom, um local filtrado. Não é. Quando o Pavinato, ele entrou num pingo do zi, com a saída de todos os extremistas, né? Quem eram os extremistas? Augusto Nunes, era o Fiúza, era o Constantino. Esses eram os extremistas. Aí tiraram eles e colocaram o Pavinato. E o Pavinato entrou, né, naquela jogada, eu sou bolsonarista, porque é aquela coisa, ele entrou como aquela história que eles falam do sapo na água, né? Você bota água para ferver e pouquinho, pouquinho, vai fervendo. Então, muitas pessoas nem percebem quem o cara é. Eles não sabem quem o cara é. Mas aí você viu o começo do fim da Jovem Pan. E agora você está vendo se repetindo aonde? Na Revista Oeste. Porque é claro que a Revista Oeste ficou gigante. E qual o objetivo da Revista Oeste? Crescer cada vez mais. Mas a pergunta é tem como crescer mais somente numa ala conservadora? Ou para que eles cresçam mais, eles vão precisar trazer essa direita limpinha, essa direita do muro, essa direita que não é direita? Eles vão ter que trazer uma visão diferente para poder escalar e entrar, por exemplo, na televisão, para crescer e ficar gigantesca? Eles terão de mudar tudo? Talvez sim. Pelo que a mulher falou ali, e o óbvio, é que muitas empresas fazem a mesma coisa. Olha, para que eu tenha propagandas no meu canal, para que o canal comece a receber dinheiro dessas empresas, Fábio, você não pode mais falar assim assado. Você tem que falar mais assim. Você não pode ser um bolsonarista. Você tem que começar a dizer que, ó, eu não sou bolsonarista, né? Tem vários canais aí começando a dizer isso. Eu já começo a sair de todos esses canais. O cara, quando diz que não é bolsonarista, eu saio. Por quê? Porque ele sempre diz que era ou induziu você a pensar que era. Agora, que estão querendo prender o Bolsonaro, perseguir o Bolsonaro, aí o cara não é mais bolsonarista. Não é mais bolsonarista, eu estou saindo também. O cara que não tem coragem de dizer que ele é bolsonarista, então não tem para que eu ficar seguindo esse tipo de gente. Então, o pavinato é um perigo. E o que nós... Aí o pessoal fala assim, mas aí, Fábio, ele fez uma live aí, convidou o Bolsonaro, pelo amor de Deus, quem trouxe o Bolsonaro foi a Revista Oeste. Por quê? Porque certamente chegaram ali, Mário, e falaram assim, olha, está tendo uma treta aí, ajuda a Revista Oeste. O Bolsonaro, claro que vai ajudar a Revista Oeste. Então, o Bolsonaro apareceu, não sabia. Você acha que o Bolsonaro, ele está assistindo vídeos aí para saber o que realmente está acontecendo? O Bolsonaro está super, super ocupado. Ele está fazendo coisas grandes, ele está aí salvando o Brasil. Ele é a barreira que para ou impede o Brasil de se tornar um comunismo. Então, ele está trabalhando muito. O Bolsonaro é convidado para ir para Oeste, ele vai, e ele simplesmente... Você pode ver que o pró-Bolsonaro falou, porra, a próxima vez me dá um tempo, me dá uma... ter um convite, mas me dá um tempo para... Não, foi na hora, convidaram na hora. E o Pauvinato nunca pediu desculpa, ele simplesmente falou, olha, eu já tinha te pedido desculpa, você não pediu desculpa. E ele não se explica, Mário. Ele virou uma diva. E o seguinte, ninguém pode criticá-lo, porque ele está acima da crítica, ele é incriticável. Você não pode. E não, e o povo está criticando. Por quê? Porque as pessoas têm que diferenciar. Você já criticou o Bolsonaro, eu já critiquei o Bolsonaro, todo mundo aqui já pode ter criticado o Bolsonaro. Bolsonaro é político, tem que ser criticado. Mas, uma pessoa que pede a prisão do Bolsonaro, uma pessoa que pede o impeachment do Bolsonaro, uma pessoa que é a favor é negócio de fake news. Isso não é uma crítica. Isso não é um erro. Isso é método. Como que uma pessoa queria a prisão do Bolsonaro ontem? hoje ele é apaixonado pelo Bolsonaro. E se é, explica para o povo. Fala para as pessoas, por que você queria a prisão do Bolsonaro? Por que você chamava o Bolsonaro de homofóbico? Por que isso? Por que você saiu do MBL? Porque o MBL começou a ir muito para a direita, se aproximou muito do Bolsonaro, aí ele saiu. Aí ele voltou para o MBL criando o movimento LGBT MBL. Ué, peraí. Ué, peraí. Então, você não saiu do MBL porque o MBL era contra o Bolsonaro. Você saiu do MBL quando o MBL começou a ficar com o Bolsonaro. Então, as pessoas têm que entender essas coisas. Porque ter aquela coisa, Mário, é melhor um inimigo conhecido do que um amigo desconhecido. Então, esse cara pode ser, é um questionamento, eu não sei, ele pode ser um tremendo do infiltrado que está ali. ir no 4x4 ontem, a Ana Paula falou muito bem, falou, olha, eu não consigo passar borracha nesse tipo de gente que atacou o presidente e agora, porque aquela coisa, Mário, eles não querem o Bolsonaro, mas eles querem as pessoas que gostam do Bolsonaro. O cara diz, eu não sou bolsonarista, mas eles querem todos os bolsonaristas no canal dele. Peraí, se você não é bolsonarista, eu também não preciso estar no seu canal. Vai procurar as pessoas que não são bolsonaristas, entendeu? É assim, a direita tem que parar com essa palhaçada de não entender. Meu amigo, se você não é bolsonarista, eu procuro as pessoas também que estão no muro igual a você, porque eu vou seguir o cara que é bolsonarista e não tem medo de dizer, porque agora é mais problemático dizer que é bolsonarista, porque agora nós não estamos no poder, agora a gente está sendo perseguido, então agora pular do barco é conveniente, entendeu? Então a gente tem que botar a cabeça sobre isso. Então, o Pavinato ele tem uma coisa que cara, toda pessoa que é mau caráter, ela faz, tá? Começou aí os ataques, não os ataques contra ele, os ataques contra as mentiras dele, né? Não é contra a pessoa, é contra a mentira, contra a postura dele, né? O cara não é verdadeiro, a gente consegue ver de longe que ele não é verdadeiro. Qualquer coisinha que acontece, Fábio, ele abre uma live chega, acabou o canal, ai, eu vou sair fora, ai, eu desisto de tudo, ai, vou tomar remédios e vou tirar a minha vida. É assim que eles fazem, tá? Todo cara que é manipulador, ele quer pegar as pessoas pelo sentimento, pra que as pessoas tenham peninha dele, ele começa a se fazer de vítima nisso tudo, né? e é exatamente isso que ele tá fazendo. Fábio, fala pra mim, você, hoje, hoje, se o seu canal sofresse algum tipo de represária, você perdesse as visualizações, você abandonaria o barco? Você simplesmente fecharia seu canal, falava assim, eu não tô nem aí, o povo te xingando, Fábio, porque você criticou o Bolsonaro, porque você criticou alguém que eles não gostavam, você ia desistir, Fábio? Você ia chegar e ia falar assim, não, porque eu tô sofrendo muitos ataques, eu vou desistir, porque você faz pelo Brasil, eu faço pelo Brasil, pelo nosso país, né? O que sustenta a gente aqui é uma consequência, Fábio, o que sustenta a gente é uma consequência, só que se as pessoas que não têm caráter, qualquer coisinha que eles fazem, ai, vou parar com tudo, ai, eu sou vítima, não sei o quê, é isso. Como você tá colocando, não é, por exemplo, todo mundo erra, né, cara? Eu já cometi vários erros, por exemplo, um dos maiores erros que eu faço sempre no meu canal, é que eu tento responder todo mundo, e quando eu respondo todo mundo, às vezes eu sou injusto com as pessoas que eu respondo, por quê? Cara, a gente é atacado todo dia, então, e nos comentários, a gente não sabe se o cara é um petista, se o cara é um bolsonarista, se a pergunta é genuína, se a pergunta é uma armadilha, então, muitas das vezes, eu fui injusto com pessoas no meu canal, porque, como é que eu vou saber, cara, se o cara tá me xingando, a gente não sabe, então, mas o que a gente tem que fazer? É a nossa reação, né, quando você erra, o que você faz? Errei, pronto, é isso que o povo quer, o povo quer que o Pavinato se explique, e não com essa conversa mole, presidente Bolsonaro, como o senhor sabe, eu já pedi perdão, eu já pedi desculpa ao senhor, peraí, como é que é? Que conversa mole é essa? Diz pra mim como é que foi, fala assim, Pavinato, fala assim, presidente Bolsonaro, o senhor sabia que eu fiz de tudo pra botar o senhor na cadeia? Aí você vai, explica, e aí pede desculpa, agora, pô, desculpa, desculpa pelo quê? Não, quando você pede desculpa, você diz o porquê você tá pedindo desculpa, e você tem que explicar ao povo, é isso que ele não tá entendendo, porque é um prepotente, ele não tá entendendo isso, então, se a gente erra o que nós sempre erramos, o que as pessoas querem, é que a gente mostre humildade que nós erramos, e pronto, como o próprio Pitólio fez, ele errou por ter chamado a menina aí de caça likes, depois no vídeo ele falou, olha, eu errei, pronto, o cara saiu grande, a sua reação, ela pode te diminuir ou pode te fazer grande, e quando você é humilde, sempre você vai sair grande, agora, quando você entra na prepotência de que ninguém pode te criticar, você é uma diva, e você tá, é o incriticável, a nova, a nova medalha, o imbrochável, o imorrível, o incriticável pavinato, e o problema, Mário, as pessoas estão criticando porque, cara, o cara queria prender o Bolsonaro, cara, então, não é que as pessoas estão criticando, porque eu falo, imagina você, muitas pessoas criticaram o Bolsonaro pela questão do cercadinho, político, cara, beleza, criticou, não faz diferença nenhuma, criticou o Bolsonaro porque o Bolsonaro, ele ajudou com a Bolsa Família, crítica política, tô nem aí, é, você vai criticar, agora, o cara querer prender o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro cometeu crime de racismo ou homofobia, o cara queria impeachment o Bolsonaro, então ele tem que se explicar, o que ele não entende é isso, é que as pessoas, mas aí vem os inocentes também, não, não, um pavinato, um pavinato, embora com a fotinha, você é um enganado, você é um trouxa, você é um trouxa, é um trouxa, porque você tem que olhar quem as pessoas são, cara, e se o cara é uma pessoa do bem e ele mudou, por que que agora a gente vê matérias, cara, de um ano atrás, ele se encontrando com Alexandre de Moraes, batendo um papo de mais de uma hora com Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes nunca fez nada de errado, você, pelo amor de Deus, vai lá e segue, veja o que o cara falou, só que as pessoas não assistem isso, então depende de como a gente reage aos nossos erros, né, Mário, todos nós erramos. Exatamente, exatamente, agora, o cara errou, o cara não consegue admitir o seu erro e ainda faz mimimi, né, o programa dele lá disse que é sem mimimi, a Vivi sem mimimi no nome do programa, aí o cara me abre uma live, ah, mas olha, veja, eu tô sendo atacado de todo lado, eu vou ter que parar aqui com esse canal, infelizmente, vocês vão ficar sem mim, eu sou muito importante pra vocês, vocês vão ter que, eu vou desligar a live, poxa, aí o cara mostra realmente que o cara não tem nenhuma, ah, o cara não sabe aonde ele está, pra que lado ele vai cair, ele tá em cima do muro, pra, pra algum benefício, não sabe pra que lado vai cair, e é como algumas pessoas disseram no chat, sempre cai pro lado esquerdo, né, sempre, sempre, é impressionante, mas meu amigo, o que mais me chama atenção nisso tudo é que, mesma coisa que aconteceu no Pingo do Ziz, mesma coisa, vai ligar o Pingo do Ziz hoje, pra você ver quanto que tem de audiência, né, e liga na Oeste com aqueles mesmos apresentadores do Pingo do Ziz, quanto que está, né, de audiência, e aí o erro é começar a levar pessoas que estão sendo dispensadas da Jovem Pan para a Revista Oeste, isso começa a inflar, começa a fazer uma Jovem Pan 2.0, e aí que acontece esses arrobas, mas eu espero que a Revista Oeste possa se recuperar disso tudo, né, possa realmente continuar sendo uma referência de jornalismo, que até então estava sendo uma referência de jornalismo, né, e brigas internas acontecem, tomara que eles consigam reverter tudo isso, a gente não quer que mais uma mais uma emissora promissora como a Revista Oeste, né, caia por causa de direção mal feita aí, mas enfim, vamos seguindo então, meu querido Fábio, vamos fechar essa pauta e seguir para a próxima, que é importantíssima também, que é sobre uma fala do nosso querido Eduardo Bolsonaro, tá na tela pra vocês, olha só que o Bolsonaro falou no CPEC, vocês devem ter acompanhado durante o final de semana, foi um sucesso, a esquerda brasileira e da América Latina está em polvorosa, né, o foro de São Paulo está desesperado, porque lotou todos os dias do CPEC e foi um sucesso. Voltaremos ao poder, diz Eduardo Bolsonaro durante o CPEC. Vamos ver então aqui, ó, a cidade de Balneário Camboriú, conhecida por suas belas praias, foi palco do evento nesse fim de semana. Conferência Conservadora CPEC reuniu importantes figuras do cenário político brasileiro e internacional. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, figura central do evento e líder do Instituto Conservador Liberal no Brasil, fez um discurso motivador, pedindo aos participantes que espalhassem a mensagem conservadora por onde passem, por onde passassem. Abre aspas, tenho certeza de que cada um voltando à sua cidade vai levar um pouquinho do CPEC fazer reverberar de novo essa onda porque nós voltaremos ao poder, salientou Eduardo Bolsonaro. Fabião, você acha que o Bolsonaro está muito... Esse otimismo do Eduardo Bolsonaro é algo benéfico ou maléfico para os planos da direita no Brasil? Eu acredito que é sempre a positividade é algo bom. É muito bom, muito bom. Isso aqui, cara, eu profetizei isso aí, né, algum tempo atrás, que todos os canais diriam que a nossa vitória será de 2026. E as pessoas verão isso, entendeu? Quando eu comecei a falar a virada do jogo, todo mundo me xingava, a virada do jogo o quê? Está tudo acabado, o Brasil já era, o Brasil já era, oi, e aquela galera, né, do tic-tac, 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 48 horas, 24 horas, e que o Lula vai cair semana que vem, o Lula vai cair em setembro, o Lula vai cair, eu sempre falei para as pessoas, olha, eu sei que vocês gostariam que fosse ontem, mas a realidade, a ciência política é um processo, é um processo burocrático, e não é como a gente quer, tem que seguir a linha da ciência política. E a nossa vitória será em 2026, em 2026 vai ser a nossa vitória. Ah, mas o Enso disse que o impeachment vai ser em 2023, tá bom, você pode acreditar, no final do dia, não vai acontecer e você vai começar a acreditar o que eu vim falando para você. E hoje começam as pessoas a entenderem o que eu tenho falado e começar a falar o que eu tenho falado. Quando Eduardo Bolsonaro diz que nós voltaremos ao poder, ele está se referindo a 2026 e ele sabe que nós voltaremos ao poder, ele acredita que nós voltaremos ao poder, por quê? Porque nós estamos crescendo, a direita brasileira está crescendo, crescendo, está amadurecendo, está começando a entender de política, eles estão começando a realmente aprender, porque o primeiro estágio da direita brasileira que começou com o presidente Bolsonaro foi simplesmente eu sou de direita, mas sem conhecimento, sem saber o que é ser de direita, sem saber o que é ser um conservador. E aí, agora as pessoas começam a aprender mais, as pessoas começam a entender mais. Muitas pessoas pensavam que se o Bolsonaro é o presidente, o Bolsonaro poderia mudar tudo. Eles não entendiam que a gente precisa de deputados, de senadores, eles não entendiam isso, mas as pessoas começam a entender, a pessoa começa a estudar, começam a trabalhar, as pessoas começam a lutar e a gente vai salvar o Brasil. Nós temos dois anos para salvar o Brasil e nós iremos salvar o Brasil. Eu escutei dizer que o Eduardo Bolsonaro vai vir como um candidato a senador, eu vi que o Salles também vai vir como candidato a senador. Olha, dois grandes nomes para o Senado, eu acho que os dois podem ganhar e nós podemos votar para os dois em São Paulo, ou seja, coisas grandes vão acontecer para a direita e isso é fato. A gente pode até falar um pouco o que aconteceu na França, as pessoas dizem ah, mas a direita perdeu, a direita não perdeu, a direita, ela está invadindo os espaços pouco a pouco. Não tem como você vencer da noite para o dia um país que tem sido da esquerda por 80 anos. Não tem como. É a longo prazo. A mídia, Mário, ele vai jogar para o mundo de que a direita perdeu, a direita perdeu. Mas se você olhar realmente o que aconteceu, é o que a Le Pen falou, ela falou, olha, nós estamos adiando a grande vitória, nós estamos adiando a grande vitória, a vitória está sendo adiada, nós sabemos. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil? Nós estamos adiando essa vitória, nós teremos uma grande vitória. e as pessoas falam, mas Fábio, até 2026, o Brasil vai acabar, pessoal. Cara, dois anos passa que você nem sente. Você nem sente que dois anos passaram. Entendeu? Então, a gente precisa... O meu canal novo, Fábio, tem dois anos. Cara, passou super rápido. Você não sente dois anos passar. E as pessoas sabem, cara, que dois... Agora, nós temos que lutar, Mário. não é algo premeditado, né? A gente vai sentar, cruzar os braços, em 2026, tudo vai mudar. Não, 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 não. Nós vamos lutar para mudar esse negócio, cara. Nós vamos lutar. E eu acho que essa vai ser a briga. Nós vamos vencer, sim. Nós iremos vencer, cara. Exatamente, Fábio. Eu acredito que essa frase do Eduardo Bolsonaro não reflete a um achismo somente, né? Não é? porque essa estratégia que você citou do Salles ir para o Novo, eu gostei disso aqui, cara. Isso aqui mostra que eles estão alinhados. Ao invés do Salles ficar como ficou no passado, que ele ficou ressentido pelo Bolsonaro ter trocado ele pelo Nunes, lá em São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, não, agora ele está aprendendo. Opa, peraí. Vamos fazer uma estratégia que o Novo, neste momento, está ao nosso lado, neste momento. Então, vamos aproveitar isso. Ele já era do Novo antes, vai voltar agora, dessa vez, para disputar o Senado junto com o Eduardo Bolsonaro. Agora, você imagine, dois conservadores já ocupando uma cadeira no Senado, né? Porque, provavelmente, o Eduardo Bolsonaro é um nome importantíssimo em São Paulo. Vai ganhar, com certeza, se Deus quiser. Conemário, é uma chapa, vota para os dois. Formou. Vota para os dois. Formou. Formou a chapa. Fechou. Fechou em São Paulo. Então, olha só que maravilha, né? Nós teremos senadores ali realmente com pulso, que pode fazer alguma mudança, porque, para algumas pessoas que não sabem, o Senado é mais importante neste momento que nós estamos vivendo, o Senado é mais importante do que a presidência da República. Pode estar o Lula, o Haddad, quem for essa corja da esquerda pode estar no poder. Porém, se os senadores, se o corpo do Congresso tiver formado em sua maioria pela direita, pelos conservadores, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, inclusive pedidos de impeachment que estão embaixo do bumbumzinho de Pachecozão. Muita coisa pode mudar. Você imagina um desses serem presidentes do Senado? Como que o Brasil iria mudar? Como que a nossa democracia realmente iria voltar aos eixos aqui no Brasil? Porque nós não temos democracia. Então, exatamente o que aconteceu na França, muitas pessoas ficaram desanimadas, as pessoas não analisam, as pessoas têm que aprender a analisar, Fábio. A própria Le Pen falou aí, vocês viram, só foi adiada a nossa vitória. A direita mostrou no primeiro turno que a direita está lá. coisa que não acontecia em décadas. A esquerda dominou a França e boa parte da Europa. Agora, a direita chegou com tudo, estremeceu, Fábio. fato é que foi estremecido, a extrema-esquerda foi estremecida na França. Eu vou depois no meu live, vou explicar direitinho quando tiver um tempo sobre o que aconteceu com a França, porque a maioria do povo brasileiro não entende e não culpa as pessoas, porque realmente o sistema político francês é muito complexo. mas resumindo para vocês que não entenderam o que aconteceu na França, a França são dois turnos, como no Brasil, dois turnos, mas é parlamentar, você tem parlamentares, você tem o primeiro-ministro, você tem o presidente. O Macron, ele vai ficar até 2027, não tem como tirar, não entendi isso. E aí, o que aconteceu? No primeiro turno, a direita ganhou, mas na verdade, Mário, a direita não tinha ganhado. Por quê? Porque você só se torna um parlamentar no primeiro turno se você tiver mais de 50% dos votos. Então, se você tem mais de 50% dos votos, você já está na cadeira. Só que, o que a direita teve foi uma porcentagem maior do que o segundo e o terceiro. Então, normalmente, você divide a França em três. Você tem a direita, você tem a extrema esquerda e você tem os globalistas, dividindo em três. A direita, você pode botar a Le Pen, a extrema esquerda, o lixo do universo, e aí você tem os globalistas, que é o bossa do Macron. Então, os três. No segundo turno, qual foi a jogada do globalista com a extrema esquerda? Eles se uniram. Então, por exemplo, pensa comigo, cada estado, na França não são estados, mas vamos botar aqui para facilitar para você, cada estado, nós temos três concorrentes. Você tem o cara de direita que está na frente, você tem o cara de extrema esquerda que está em segundo, e você tem o globalista em terceiro. Sabe o que eles fizeram? O cara que é globalista, está em terceiro lugar, ele saiu da corrida e pediu para todo mundo votar para a extrema esquerda. Aí, na outra cidade, era o cara globalista em segundo e o extrema esquerda em terceiro. Aí, o cara que era extrema esquerda em terceiro sai da corrida e apoia o globalista. Então, eles ganharam. Por que eles ganharam? Porque a extrema esquerda se juntou com os globalistas contra a direita. Em vez de eles dividirem os votos entre eles, em cada lugar eles escolheram que tinha mais votos e os dois apoiaram esse candidato dois contra um e é assim que eles venceram. Mas, isso aqui mostra o quê? Mostra para todos nós o que a gente sempre falou, Mari. Essa direita limpinha que eles dizem sempre cai para a esquerda. A mesma coisa aconteceu em Portugal. Você teve a direita que venceu o maior número de cadeiras. Você teve a direita limpinha que teve o maior absoluto. E a direita limpinha eles se juntam com a extrema esquerda para assumir o poder em Portugal. Eles não se juntam com a direita. Então, o que acontece? Nós temos que parar com esse negócio de que ele é uma outra direita. Não existe. Por exemplo, o Salles está indo para o Novo. Só que a liderança do Novo hoje é o Bolsonaro. O Bolsonaro continua com a liderança da direita. Você pode ser do Novo, você pode ser de qualquer partido. Se você é da direita, você está seguindo a liderança que é o Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Eu sempre falei para você o Novo é um dos melhores partidos que tem no Brasil. O melhor partido é o Novo. Depois que ele bosta daquele amoedo e saiu, o Novo é o melhor partido que tem no Brasil. O PL é o partido mais forte e por isso o Bolsonaro está ali e é importante o Bolsonaro está. Mas o melhor partido é o Novo. Você olha os candidatos, olha as pessoas que estão no Novo, você sabe que ali são pessoas de direita, de verdade, mas ele segue a liderança que é o Bolsonaro também. Eu acho que isso é importante. que é isso é importante.